No vídeo de hoje trago uma ideia fácil e rápida para decorar sacolinha de papel, fazer uma lembrancinha de páscoa utilizando o extenso da Opa Criando Arte. Começo cortando as orelhinhas, tá? Esse molde da orelhinha está disponível no Facebook, eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí colei o extenso da Opa com a fita crepe e agora utilizando a tinta de tecido na cor vermelho faço a pintura. Você deve colocar pouca tinta no pincel para não borrar. Remove o extenso e agora com uma caneta de ponta fina eu vou fazer o pontilhado. É mais um detalhe aí para dar um charme nessa sacolinha. Agora escolhe aí os doces da sua preferência, coloca no saquinho e com a fita de cetim vamos fazer a parte de cima aí da orelhinha. Deixa ela bem charmosa e ao mesmo tempo fechar a embalagem. Olha que lindo! Corta o excesso da fita e selo com o isqueiro para não desfiar. Fácil demais! Deixa aí o seu like, seu comentário, compartilha o vídeo com as amigas. Os contatos da Opa estão aqui na descrição do vídeo para você adquirir produtos maravilhosos. Fazer artesanato, vender e ganhar um dinheirinho extra. Um forte abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus